Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Vinde, Espírito Santo, vinde no nome de Jesus. Ó Senhor, seja pra mim um consolo vosso amor, um consolo vosso amor. Ó Senhor, seja pra mim um consolo vosso amor, um consolo vosso amor. Conforme prometeste, conforme assim disseste, consola em mim. Conforme anunciaste, conforme prometeste, consola em mim. Sim, cura em mim. Ó Senhor, seja pra mim um consolo vosso amor, um consolo vosso amor. Ó Senhor, seja pra mim um consolo vosso amor, um consolo vosso amor. Ó Senhor, seja pra mim um consolo vosso amor, um consolo vosso amor. Ó Senhor, seja pra mim um consolo. Ó Senhor, seja pra mim um consolo. Ó Senhor, seja pra Lucado, seja pra mim... Ó Senhor, seja pra mim um consolo Gonna considerë como vosso amor. Ó Senhor, seja pra mim um consolo Ó Senhor, seja pra mim um consolo, Vosso amor, um consolo, Vosso amor, Senhor. Eu espero bálsamo. A graça, eu espero a suavidade, a oportunidade de me reerguer aonde eu estou caído. Por isso eu me volto para Ti, meu Senhor. Por isso eu levanto os meus olhos para Ti, Senhor Jesus. Consolai-me. Curai-me. Eu entrego, Senhor, a minha fraca situação, a minha pobre situação. Consolai-me. Salva-me, Senhor. Curai-me. Nas coisas que eu não percebo. Nas coisas que eu não entendo. Nas coisas que eu simplesmente me atrapalho. Consolai-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Como prometeiras, como prometes, como prometestes, como prometerás. Sempre salvas. Salva-me, Senhor. Amém. еп reading. Amém. 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 O que eu não sei falar O que eu não sei manifestar Naquilo que eu não compreendo Naquilo que eu não vejo Não vejo Não escuto Naquilo que eu não sei Que o seu amor, Senhor Que a tua suavidade, meu Deus Que a tua brisa Tua brisa não passa só por cima Por fora Sua brisa não passa só pelo rosto A sua brisa Perpassa a alma A sua brisa não passa por cima A sua brisa não passa por cima A sua brisa não passa por cima Seja pra mim Um consolo vosso amor Um consolo vosso amor Conforme prometeste Conforme anunciaste Me console Me console Prometeste Sim, Senhor Assim falaste Curai-me Ei, curai-me Senhor Jesus Oh, Senhor Seja pra mim Um consolo vosso amor Um consolo vosso amor O vosso amor Seja pra mim 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 Ó Jesus, ó Senhor Meu Deus, meu Deus Meu Salvador Jesus Senhor, bom pastor Consola em mim Cura em mim Salva em mim Visita em mim Ó Senhor Seja pra mim Um consolo, vosso amor Um consolo, vosso amor O vosso amor Seja pra mim Um consolo, vosso amor Um consolo, vosso amor Conforme prometeste Conforme anunciaste Consola em mim Cura em mim Eu prometestes É tão bom estar em tuas mãos, Senhor Não existe um lugar melhor É tão bom estar no teu cuidado, meu Deus Não existe um consolo, meu Deus Não existe melhor cuidado Não existe consolação a não ser em ti Não existe paz, leveza Só em Jesus Só em Jesus Só em Jesus Não existe um consolo, vosso amor É tão bom estar em mim Não existe um consolo, vosso amor Não existe um consolo, vosso amor É tão bom estar em mim Não existe um consolo, vosso amor Não existe um consolo, vosso amor É tão bom estar em mim Não existe um consolo, vosso amor É tão bom estar em mim Música Conforme prometeste, conforme anunciaste, consolaí-me, curaí-me. Música Conforme tua cruz, assim na sua luz, consolaí-me, confortaí-me, curaí-me. Ó Senhor, seja pra mim um consolo o vosso amor, um consolo o vosso amor. O vosso amor, Senhor, seja pra mim um consolo o vosso amor, consolo o vosso amor. Pra acabar. Ó Senhor, seja pra mim um consolo o vosso amor, um consolo o vosso amor. Ó Senhor, seja pra mim um consolo o vosso amor, um consolo o vosso amor. Ó Senhor, eu abro o coração, Senhor. Espero. Confio. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Salva-nos. Cura-nos, Senhor. Tantos corações endurecidos, cegos. Tantos corações confusos, perdidos, atordoados. Atribulados. Agoniados. Salva-nos. Salva-nos, Jesus. Glória-nos, Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ao Deus que cule e consola Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Paz